O primeiro lote com as vacinas contra a dengue chegou a Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira. Ao todo, o Ministério da Saúde enviou para Minas Gerais 78.790 doses neste primeiro lote que chegou agora há pouco, aqui na central de Rede de Frio, que fica na região do bairro Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte. Inicialmente, essas doses serão encaminhadas para 22 municípios mineiros, que ficam concentrados aqui na região metropolitana e também na região de saúde do Vale do Aço. Também essas vacinas não são para todos, é apenas para crianças de 10 e 11 anos. Lembrando que o esquema vacinal da vacina que dengue, que é a vacina que chegou aqui a Belo Horizonte, é a vacina que está disponibilizada no serviço público, tem um esquema vacinal de três meses entre uma dose e outra. Então, neste momento, as vacinas estão sendo descarregadas, haverá uma conferência desse lote para ver se chegou tudo certinho, na temperatura correta, e logo após, essas vacinas serão encaminhadas para as regiões de saúde, onde estão esses 22 municípios que inicialmente vão receber as doses.